No outono de 1740, um momento crucial na história da fé desencadeou uma onda de entusiasmo e despertou um avivamento que ecoaria por gerações. A narrativa começa com a visita impactante de George Whitefield a Jonathan Edwards, um encontro que desencadeou uma corrente de fervor espiritual. Você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante, repleta de momentos intensos e emocionantes. O cenário é o ano de 1741, e um novo amanhecer espiritual está se espalhando rapidamente pela Nova Inglaterra. Este não é um simples avivamento, é uma revolução espiritual que sacode os alicerces da fé. Imagine centenas de clérigos intrépidos cruzando as fronteiras da região, pregando compaixão e fervor. Os corações daqueles que ouvem são tocados de maneira profunda, levando muitos a lágrimas de arrependimento e êxtase espiritual. Edwards, um homem sábio e visionário, compreende a magnitude desse momento e aproveita-o como poucos poderiam. Ele se lança nas águas do avivamento, moldando seus sermões para atingir a máxima intensidade emocional. Suas palavras ecoam como trovões, ressoando além dos limites de suas paróquias. A história culmina em um dos episódios mais marcantes de sua vida, a histórica pregação de Pecadores nas mãos de um Deus irado, que ocorreu em Anfield, Connecticut. Imagine-se naquela vila pitoresca, no coração do verão de 1741. Edwards, um ministro convidado, enfrenta a congregação ansiosa. E suas palavras transformam a atmosfera. Suas palavras ressoam com uma intensidade que hipnotiza os ouvintes. A cada palavra, você é transportado para o coração da mensagem, sentindo a urgência do momento. Nesse ponto, convido você a se envolver plenamente, deixando um like e compartilhando suas reflexões nos comentários abaixo. Essa jornada espiritual é nossa e juntos podemos enriquecê-la. Ao mergulhar ainda mais na história, você descobre que Edwards, apesar de sua voz fraca, conquista os ouvintes com sua clareza lógica e paixão espiritual. Seus gestos mínimos e contato visual esporádico são eclipsados pela força de suas palavras. Ele nos leva a uma exploração emocional da ira divina e da misericórdia de Deus. Um equilíbrio delicado entre justiça e compaixão. Nesse momento, convido você a se inscrever no canal A Tua Graça Me Basta para não perder nenhum dos nossos emocionantes conteúdos. Compartilhe esta jornada espiritual com amigos e familiares para que juntos possamos fortalecer nossa fé. A jornada culmina na famosa pregação de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um sermão que atinge o cerne dos corações dos ouvintes. A tensão no ar é palpável quando as vozes ecoam, clamando por salvação. Edwards compartilha imagens arrebatadoras da ira divina e da oportunidade de redenção. Imagine-se lá, no meio da multidão, sentindo a urgência da escolha que cada pessoa deve fazer. Não perca o desfecho dessa narrativa poderosa. Continue assistindo para testemunhar as transformações e revelações que se desdobram diante de seus olhos. E antes de prosseguir, não se esqueça de deixar seu like, comentar suas reflexões e se inscrever no canal A Tua Graça Me Basta para se conectar ainda mais com nossa comunidade de fé. Além disso, quero convidá-lo a explorar produtos cuidadosamente selecionados que enriquecerão sua jornada espiritual. Eles são projetados para fortalecer sua fé e levá-lo a um novo nível de compreensão espiritual. Acesse o link na descrição abaixo para explorar esses recursos valiosos. Nossa jornada espiritual está apenas começando. Juntos, exploraremos as profundezas da fé, refletiremos sobre nossas vidas e nos aproximaremos do nosso Criador. Prepare-se para ser inspirado, desafiado e transformado. Obrigado por se juntar a nós nessa busca por uma conexão mais profunda com Deus.